Já estamos de volta, olha, nós estamos editando lá. Ontem eu perguntei aqui se alguém sabia ou conhecia ou já tinha sido vítima de um roubo, furto de veículo, não foi isso? Teve mais de duas mil participações, mas muito mais. Três mil visualizações lá no Facebook, é coisa pra caramba, viu? O pessoal estava dizendo, olha, eu conheço, eu fui, meu pai foi vítima, meu avô foi vítima. Daqui a pouquinho vocês vão ver mais uma história de roubo e furto de veículo aqui em Campinas, esse crime velho, antigo e que ainda dá muito trabalho às autoridades, uma polícia que está infelizmente falida, uma polícia civil que ainda sobrevive pela vontade dos delegados, investigadores, agentes, enfim, os seus profissionais, mas que não tem investimento, não melhora do ponto de vista do governo do estado de São Paulo, e sem inteligência policial é difícil combater esse tipo de crime, é muito difícil. Olha, daqui a pouquinho eu vou trazer pra vocês detalhes de mais um ladrão de carro. Vamos tentar falar com o doutor Joia, lá no terceiro distrito de policial, parece que caiu um cara lá, foi preso, esse cara tem uma ficha longa já, e estava roubando o carro. Ah, brincadeira, hein? Os moradores do Jardim Aeroporto em Campinas estão com medo de bicho, mas isso aí não tem nada a ver com o colégio não, né? É outro problema com bicho, são bichos perigosos, segundo os moradores, e que têm aparecido com frequência no bairro. De acordo com a população, os bueiros entupidos e sem manutenção na prefeitura tornam o local um verdadeiro ninho. pra cobras, escopões, mosquita, dengue, rato, né? Sem contar que deve ter um monte de político corrupto circulando aí também, viu? Alícia Manjavá, que acompanhou e traz os detalhes pra gente. Deixa eu ver a reportagem aqui. Aliás, o nosso programa vai aonde muito político nem coragem de botar o pé tem. A gente vai, a gente denuncia, a gente mostra. E é só depois mostrar, infelizmente, que esses caras fazem alguma coisa. Ficam com medinho, com medinho. Podiam estar fazendo isso pra salvar a vida das pessoas, pra antecipar aqui as ações do Brasil, pra gente dedicar o nosso espaço a outras coisas. Mas vocês não fazem isso, senhores, por isso. Nós somos obrigados a mostrar esses problemas. Deixa eu ver a reportagem da Alícia aqui, ó. Olho na notícia. O filhote de cobra na mão da dona de casa é só um exemplo da dificuldade que os moradores do Jardim Aeroporto em Campinas enfrentam há meses. Eu tenho três netas e elas brincam aqui no quintal, por lá dentro. Ele tava dentro do quintal isso aqui. Então se tem filhote de cobra, tem ninho por aqui, né? Escorpião, achamos escorpião na cama. Desde dezembro do ano passado, os bueiros desta rua estão assim, completamente entupidos. Tanta sujeira e água parada contribuem para a criação do mosquito da dengue. Então, eles falam tanto pra gente prevenir, não pode ter uma plantinha com uma aguinha que eles vão, falam, reclamam. A gente tira tudo, portanto, que eu não tenho planta na minha casa, por quê? Pra evitar. Mas não adianta, porque na rua, o criador é na rua mesmo. Como se não bastasse, o terreno onde as crianças brincavam está tomado pelo mato. Tenho uma filha de sete anos e duas de três anos, né? E a maior dificuldade do final de semana, ou nas férias, pra ter uma pracinha, um parquinho pra eles brincarem. Minha casa, a gente chega na janela da frente, a única coisa que a gente vê é mato. Com tanto abandono e falta de manutenção, a ponte que cruzava o córrego caiu. E agora os moradores enfrentam mais uma dificuldade. Sem a ponte, tem que dar a volta, mais ou menos, de quase 500 metros, né? Pra chegar na avenida, pra atravessar. Tomo a espera que o prefeito possa fazer alguma coisa pra gente aqui no bairro, né? Tanto da ponte, como a melhora desse capim, esse Matagal, que tá aqui na rua Irassema. Há mais de 30 anos no bairro, Dona Maria José desanima ao pagar o IPTU de quase 400 reais. A gente não tá tendo valor, né? A gente tá esquecido, né? Esquecido. O que essa moça falou ali, ela tá coberta de razão. Ela tá coberta de razão. Passa lá o agente de fiscalização, e muito importante esse alerta que ele faz. Ó, a senhora não mantém a água parada. Toma cuidado com o vaso de planta. Toma cuidado aí pra senhora não manter água que possa ser um criador do mosquito Aedes aegypti, mosquito da dengue. E as pessoas, o que fazem o Macão? Tomam cuidado dentro de casa. Você não toma cuidado lá na sua casa? Macão, nosso cinegrafista aqui, toma cuidado com o mosquito da dengue. Eu tomo cuidado lá em casa. Eu tenho algumas plantas, tem orquídea lá em casa, tem outras plantas. A gente coloca lá a terra, enfim, e toma muito cuidado pra não deixar a água parada. Aí a própria prefeitura não faz a parte dela, velho. Sabe, a própria prefeitura deixa o entulho acumular, deixa o lixo acumular. Você viu como é que tá ali o bueiro acumulando água? Ah, mas é água de bueiro, não tem mosquito da dengue. Uma ova, porque a água tá límpida ali, ó. A água tava límpida, sabe? Então, se a prefeitura não fizer a parte dela, do que adianta ela ficar dando moral, né, ou exigindo as coisas da população? É claro que a população tem que fazer a parte dela. Nós vamos reiterar sempre aqui, ó, faça a sua parte, retire água parada do seu quintal, não permita que a água se acumule. Olha agora, o cidadão faz a parte dele e a prefeitura deixa assim, ó. Olha lá, meu. Ah, brincadeira, hein? Brincadeira. Esse é o IPTU, né? O IPTU tá sendo pago. Agora, a prefeitura não tá cumprindo com a parte dela. É isso que é inadmissível nesse país. A gente paga imposto pra caramba! Enche o bolso dessa gente de dinheiro! Porque esses caras ganham salários invejáveis. É ou não é? Vai ver o salário de um político pra você ver que maravilha. E os caras não te dão retorno. Os caras não cumprem com a obrigação. E a obrigação é o mínimo do dia a dia. O mínimo do dia a dia. Nós não estamos pedindo nada a mais que não seja aquilo que tem que ser rotina numa administração pública. Ah, Deus do céu, viu? Até quando nós vamos ter que ficar mostrando esse tipo de coisa aqui na televisão? Pra só depois que mostra na televisão alguém tomar uma providência. Nós entramos em contato com a Secretaria de Serviços Públicos, não é isso, ô Vinícius? É, só que funciona desse jeito. O Vinícius tá me dizendo aqui no ponto que a Secretaria de Serviços Públicos informou que depois da reportagem da Band vai mandar os técnicos lá pro local pra fazer uma avaliação. E depois dessa avaliação parece que vão resolver o problema lá dos moradores. É isso, ô Vinícius? Vão levar, inclusive, um caminhão. Deve ser um caminhão de hidrováculo, né? Aqueles caminhões que fazem a limpeza lá do local. Mas se eu aparecer na televisão, cadê as medidas preventivas? Cadê a medida que antecipa o problema? É isso que a gente espera das autoridades. Não é agora, depois de aparecer na televisão. Agora fica fácil. O cara faz pra não tomar porrada aqui na televisão. Mas e... E aqueles que não conseguiram mostrar na televisão ainda? E aqueles que não tiveram tempo de ligar aqui pra gente? Sabe? Ah, brincadeira, hein? Vem comigo aqui. A polícia investiga uma quadrilha que atacou um carro forte e fugiu com malotes. O ataque foi ontem à tarde. Foi no finzinho da tarde e início da noite. Nós ficamos sabendo logo depois que foi praticamente no momento em que a polícia foi acionada. Mandamos a Karina Rica pro local. E a gente tem aí toda a movimentação do pessoal tentando ainda buscar esses suspeitos. O carro forte ainda cercado pelos vigilantes tentando proteger o restante do dinheiro que ficou. Sabe? É ousadia pura dos bandidos. Porque seis horas da tarde o horário que o pessoal tá voltando do trabalho vai passar no supermercado, hein, Marcão? Pra comprar a janta, né, pra comprar o seu pão, enfim, pra preparar a comida do dia seguinte. E, de repente, você fica no meio do fogo cruzado. Graças a Deus, nesse caso aí, não teve tiroteio. Parece que as imagens, né, do supermercado que fica ao lado dos caixas que estavam sendo abastecidos pelos vigilantes devem ajudar na edificação do suspeito. Já estão com a polícia, hein? Já estão com a polícia. A Karina Rica traz os detalhes pra gente. Deixa eu ver. Olho na notícia. O assalto aconteceu por volta das seis horas da tarde. Três vigias de um carro forte foram rendidos por dez homens armados com fuzis quando abasteciam estes caixas eletrônicos. Segundo testemunhas, a ação dos bandidos foi rápida e durou menos de cinco minutos. Um deles foi até o mercado ao lado dos caixas eletrônicos e mandou todos os clientes se abaixarem. Eu rendei no pessoal que estava do lado de fora pra poder ir pra dentro da loja, pra não ficar nenhuma vítima pro lado de fora. Aí pediu que todo mundo deitasse. Na hora que eu vi ele já tinha colocado o fuzil já perto da minha cara já. Aí pediu que deitasse, que fosse pro chão, fosse pro chão e o único jeito foi pro chão, né? Os homens fugiram com dinheiro e duas armas dos vigilantes. Não houve troca de tiros. Ainda durante a noite, outros dois carros fortes foram até o mercado pra ajudar a fazer o transbordo do restante do dinheiro. As câmeras de segurança flagraram a ação e devem ajudar a polícia nas investigações. Olha, vai falar o que disso aí, hein? Os caras estão zombando da nossa cara. Os criminosos estão agindo livremente por aí. Livremente. É ousadia pura. Eu cansei de falar já, viu? Porque o discurso tá repetitivo demais. Tá enchendo a patota já. Encheu a sacola. Fala a verdade. A vontade que eu tenho, às vezes, sabe, é de mandar todo mundo buscar carrapato lá no meio do marco, viu, Marcão? É, manda, é, vai lá buscar a fruta que caiu, diz aqui o Marcão. Ó, o detalhe é o seguinte. Não tão respeitando mais nada. Parece que os caras chegaram de fuzil. Chegaram de fuzil às seis horas da tarde, todo mundo voltando do trabalho. Renderam os trabalhadores, renderam os clientes do supermercado, foram obrigados a se jogar no chão, se abaixar, né? Enquanto os caras atacavam os caixas, não, o caixa eletrônico, não, atacavam o carro forte que tava abastecendo o caixa eletrônico. É ousadia demais, hein? Não era em plena luz do dia, porque ontem, seis horas da tarde, o céu tava encoberto, o sol já havia sumido do céu. Agora, numa boa, hein, seis da tarde, tá todo mundo voltando pra dar casa, passando no supermercado, passando pela rua. Meu Jesus, ainda bem que não teve troca de tiros. Agora, não tem dúvida, hein, de que tinham informações privilegiadas, sabiam exatamente sobre a movimentação dos carros fortes, sabiam exatamente quando iriam parar, quanto estavam carregando, quantos vigilantes tinham, né? Sabiam exatamente a rotina desse carro forte. Por isso a polícia, né, tá avançando na investigação agora, na tentativa de localizar esses criminosos. Ah, meu Deus do céu, viu? Eu tô um pouco cansado já, tô um pouco cansado. E parece que a gente fica aqui numa voz única, sabe, gritando, pedindo, denunciando. E parece que pro político tá tudo bem, né? Vem aí o governador. O governador veio aqui e falou, não, nós vamos fazer, nós vamos melhorar. Nós acreditamos muito no governador. Mas que, ô governador, ou só bota mais polícia pra investigar aqui em Campinas, melhora a estrutura da polícia civil na nossa região, ou não adianta nada, porque a polícia militar vai muito bem, obrigado, mas só a polícia militar não dá conta do recado. Porque é preciso trabalho de inteligência, é preciso trabalho de investigação. E hoje nós não conseguimos mais, com raras exceções, porque a polícia civil está falida. Falida. Eu falo isso aqui de boca cheia porque eu conheço a realidade. Eu conheço a realidade. Eu fui repórter durante 10 anos aqui em Campinas. Visitando o distrito policial, conversando com delegados, com investigadores, funcionários da polícia civil, todos são unânimes em dizer que o negócio tá complicado. Lógico que tem que combater a corrupção, lógico que tem que fazer uma série de coisas. Agora, não adianta nada se não tiver uma polícia civil forte. Se não tiver uma polícia que realmente funcione, sabe? Do jeito que tá, não dá. Desculpa, governador, não dá. Não dá mesmo. Passou da hora das autoridades se mexerem. Agora, nós vamos fazer concurso público, vai ter mais gente, vai ter investigador, vai ter escrivão. Cadê, governador? Cadê? Enquanto isso, os bandidos estão se aproveitando, né? Não só nos ataques a carros fortes. Graças a Deus, nesse caso aí, no ovo tiroteio. Mas os caras estavam armados de fuzil, segundo as informações. Recentemente, nós tivemos aquele ataque lá em Leme ou Araras, ô Vinícius? Me ajuda aí. Hein? Foi em Araras ou Leme? Os caras atiraram com fuzil, ponto 50, artilharia antiaérea, pra parar um carro forte, atacaram o carro forte, balearam e mataram o vigilante, né? É, então. Aconteceu outro dia desses. E voltou a acontecer. E as quadrilhas continuam soltas. Os bandidos continuam fortemente armados. E quando não atacam o carro forte, vem comigo aqui, Ney. Os caras atacam o caixa eletrônico. Roubam explosivos de pedreiras com uma facilidade. Hoje teve mais um ataque a caixa eletrônico, foi em Itupeva. Nós mostramos aqui no começo do programa. O explosivo falhou, foi abandonado pelos bandidos, que fugiram sem levar nada. Ali se acompanhou porque teve que chamar o Gat, pra poder tirar o explosivo que ficou pra trás. Deixa eu ouvir a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. Uma banana de dinamite feita com o mesmo material dos 120 explosivos roubados desta pedreira na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no último fim de semana. O artefato foi usado durante a madrugada, no ataque ao caixa eletrônico deste mercado em Itupeva. Os bandidos quebraram o telhado do mercado para invadir esta área onde fica o caixa eletrônico. Nem mesmo o alarme que disparou inibiu a ação. Na parede, olha só, as marcas que os bandidos deixaram. Em pouco tempo, eles colocaram um explosivo na máquina, mas o artefato falhou e o grupo fugiu, sem levar nada. Os vizinhos estranharam a movimentação e chamaram a polícia. Recebemos um telefonema que havia um veículo estranho nas proximidades aqui. E logo na sequência, possivelmente, um estouro. Em patrulhamento, chegamos até o local, onde verificamos que uma dinamite foi colocada num caixa eletrônico. Entretanto, ela não veio a explodir. Parte da bomba que não explodiu foi abandonada no chão. O GAT teve que vir de São Paulo para desativá-la. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, em menos de uma hora, eles retiraram cuidadosamente a banana de dinamite do mercado. Olha, a informação que a Alícia trouxe é importante. Esse ataque dos criminosos aconteceu depois do roubo daquelas dinamites, 120 quilos de dinamite, em uma pedreira de Santa Bárbara do Oeste. Vamos analisar esse material agora, né? Precisa analisar, lógico, para saber se não é o mesmo material, se não é a mesma quadrilha, para tentar localizar esses caras. Se tem mais uma reportagem da Alícia aí, você vê que o bandido não sabe lidar com isso aí. Deixou para trás metade da dinamite, podia estar explodindo a cara dele, né? Não o patrimônio das pessoas, do banco, e colocando em risco as pessoas que passavam por ali. Deixa eu ver mais uma reportagem, ouro na notícia. O mercado ficou fechado durante toda a manhã. O motivo? Uma bomba abandonada por criminosos, que tentaram explodir este caixa eletrônico durante a madrugada. Como o artefato falhou, eles fugiram, sem levar nada. A polícia foi chamada e, por medida de segurança, a área foi isolada e as ruas ao redor interditadas. Para desativar a bomba, o grupo de ações táticas especiais foi chamado e chegou por volta das 8h20 da manhã. O gato compareceu no local, fez a avaliação, recolheu o artefato explosivo, deixando a área totalmente livre de qualquer perigo. Antes de mais nada, a área foi analisada para ver de que forma o explosivo seria retirado. Meia hora depois, a equipe de resgate do corpo de bombeiro chegou para dar apoio e agir, caso fosse necessário. Nestas imagens, é possível ver que a dinamite havia explodido apenas parcialmente durante a ação dos bandidos. Agora são 9h da manhã, os homens do GAT acabam de sair de dentro do mercado. Eles carregam o artefato cuidadosamente, porque é um trabalho muito arriscado. A todo momento, a bomba pode explodir. Desta vez, o GAT optou por não desativar a bomba na região. Assim que o risco de explosão foi afastado, o terreno ao lado do mercado foi vistoriado para ver se não havia outra dinamite. Apenas uma mochila, que possivelmente era dos bandidos, foi encontrada. Olha, Easy, não é isso, Vinícius? Quero agradecer, Easy, por ter nos cedido imagens lá da bomba, enfim, do artefato explosivo do Jornal de Itupé. Um abraço para o pessoal lá. Obrigado por nos terem cedido a imagem nessa colaboração, que acima de tudo, né? Tenta evidenciar um problema, tenta evidenciar um problema. Que barulho que é esse aí, hein? Ah, é? Ah, tinha alarme estourando lá. Depois que estourou, o alarme disparou lá, né? No caixa eletor. Faça-me o favor, hein? Olha, em Campinas, tem o caso dos ratos lá na escola. Um absurdo. As mães temem a presença dos ratos numa escola municipal infantil. Os animais deixaram rastros. E a preocupação maior é com as doenças, né? Que podem ser transmitidas por esses roedores. A reportagem é da Carla Ramil, que está aqui, ó. Olho na notícia. As mães das crianças que frequentam a creche Lídia Bencardini e Marcele no Jardim Capivari estão assustadas com a situação do local. É que, segundo elas, há cerca de 15 dias, ratos foram encontrados na cozinha e em uma das salas. A vigilância sanitária foi acionada pela direção. Mas, até agora, nenhuma equipe foi até a CEMEI para fazer uma vistoria. Eu perguntei para o pessoal da escola. Eles nos informaram que amanhã a vigilância ficou de estar vindo na escola. Só que, assim, a gente acha isso um problema muito grave para a gente esperar para amanhã. Porque o rato não apareceu ontem. Já faz 15 dias que vem aparecendo vestígios deles, né? Esta imagem, registrada por um celular, mostra uma porta que pode ter sido roída pelos bichos. As mães estão preocupadas porque têm medo que os filhos sejam acometidos por alguma doença grave, caso entrem em contato com os ratos. A minha preocupação é a doença. É a doença. E não são ratos de porte pequeno. São ratos de porte grande. Acredito eu que sejam ratazanas. E elas avançam. E existem crianças que realmente não têm medo. Que vão ver o bicho, que vão querer ir atrás dele. E ela vai avançar na criança, podendo morder. E eu não sei qual seria a consequência disso. De acordo com as mães das crianças, até mesmo a dispensa da creche ficou comprometida com a presença dos ratos. Sacos de arroz, frutas e latas de leite em pó foram roídas pelos animais. E tiveram que ir para o lixo. A gente está com um déficit de comida. Não está vindo a comida que deveria vir integralmente para a escola. Com os ratos roiando, tendo que jogar fora, eu acho que é desaforo, né? Para as mães, o problema é a falta de manutenção nos arredores da creche. Entulhos podem facilmente ser vistos jogados pelo chão. E os bueiros estão com as tampas quebradas. Situações que podem atrair os ratos. As crianças, inclusive, brincam bem próximas a este cenário. Olha, a creche é impecável. Ela é muito limpa, ela é muito organizada. As meninas que trabalham na limpeza não têm reclamação. O problema é o entorno da creche. São bueiros entupidos, é muito mato. A unidade abriga crianças de seis meses a seis anos de idade. Com medo de que um problema ainda maior possa surgir com alunos ainda tão pequenos, as mães pedem providências das autoridades e exigem que algo seja feito. Uma das coisas que a gente pensa é a detetização na escola, né? E fora o contorno aqui da escola. A gente espera uma reforma por essa escola já há mais de 12 anos. A dois está sendo adiada. Então, de repente, com essa reforma também, vem ajudar alguma coisa. Esta não é a primeira vez que uma equipe do Brasil Urgente esteve no local. No mês de março, o programa mostrou uma paralisação que foi feita na creche. Funcionários foram agredidos e tiveram os carros roubados por criminosos. Por causa da falta de segurança, pais e empregados protestaram e pediram que a prefeitura colocasse um guarda permanente na CEMEI para evitar outros assaltos. Se não for descaso, o que é, hein? A gente entrou em contato com a Secretaria da Educação. Põe a imagem do ratinho lá. Você queria uma visita dessa aí na sua casa? No colégio onde o seu filho estuda? Ah, brincadeira, hein? Segundo a Secretaria da Educação, a Vigilância Sanitária e a Zoonose estiveram na creche hoje de manhã, mas nada foi detectado em relação à infestação de ratos. Então, nós estamos mentindo, é isso? A imagem do rato aí é mentira. Diz que foram deixadas iscas em locais estratégicos para tentar capturar possíveis camundongos. Também foi dada orientação aos funcionários de como acondicionar e alimentar e colocar telas em janelas. Em quatro dias eles devem voltar à escola para poder verificar a situação. Ô, Ney, volta aí a imagem, Ney! Volta, pode voltar no ar, Ney! Pode voltar no ar, aí, ó! Ô, isso aí é camundongo, meu? Então eu sou aqui o incrível Hulk, velho! Ô, isso aí é camundongo? É camundongo isso aí, ô Foguinho? Ah, brincadeira, hein? Brincadeira! Faça-me o favor! Vem comigo aqui, olha, um criminoso, ladrão de carro, foi preso. E o detalhe é o seguinte, fazia dez dias que o cara tinha saído da cadeia. Fugiu da cadeia, né? Vai variar um pouco. A Linde Sem Godói tem os detalhes. Olhe na notícia. Wagner Lupetti, de 29 anos, foi preso em flagrante enquanto tentava roubar o carro de um idoso, a cerca de 100 metros do terceiro distrito policial de Campinas, no bairro Castelo. Ele rendeu o aposentado de 60 anos nesta rua. Armado, ele anunciou o assalto e deixou o capacete que usava no banco traseiro. A vítima se aproveitou do momento de distração e entrou em luta corporal com o bandido e conseguiu fugir. Em seguida, Wagner foi flagrado por policiais civis correndo em direção a seu comparsa, que o aguardava em uma moto. O comparsa fugiu. A vítima reconheceu Wagner no DP. Ele era procurado pela polícia desde o mês passado, quando fugiu da penitenciária, onde cumpria pena por porte ilegal de armas, roubos, furtos e tráfico de entorpecente. Olha, eu quero agradecer ao doutor Luiz Henrique Apocalipse Jóia, que é o delegado titular do terceiro distrito policial, que se prontificou a falar com a gente. Infelizmente, por causa do tempo, nós não vamos conseguir falar com ele. Vai dar tempo? Então vamos pelo menos um minutinho com o doutor, que eu só quero que o doutor diga o seguinte, a impunidade é uma desgraça, né? Porque o camarada devia estar preso e estava solto. Doutor Jóia é meu amigo e, como o próprio nome diz, é Jóia pra caramba. Doutor, um abraço, é um prazer falar mais uma vez com o senhor aqui na Band, viu? Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? É um prazer é nosso aqui. Ô doutor, certamente um criminoso que não podia jamais estar na rua, né doutor? É, ele, na realidade, ele estava no regime semiaberto e fugiu, né? Se evadiu e nesse último dia 16 de abril. Se aproveitando da progressão de pena, o regime semiaberto é aquele em que o camarada é autorizado a trabalhar de dia e de noite e tem que dormir na cadeia. E aí ele deu no pé, né doutor? Isso, correto, perfeitamente, é isso mesmo. Meu Deus do céu. Qual vai ser o futuro desse camarada agora, doutor? Porque ele deve perder o benefício, se Deus quiser, né? Com certeza, ele vai perder esse benefício, né? E ainda vai responder por mais essa tentativa de roubo do veículo, né? Ah, com certeza. Olha, parabéns à polícia que conseguiu prender aí esse rapaz e graças a Deus tirando um cara que poderia ser perigoso, que começa no roubo de veículos, de repente vira um latrocínio, vira um negócio terrível. E esse aí, ó, estava beneficiado pela lei. Essa lei que nós estamos questionando todo dia. Todo dia nós estamos questionando essa lei. A lei precisa parar de passar a mão na cabeça de bandido, velho. Fica dando progressão, fica dando, sabe, oportunidade para o cara voltar para a rua. Esse aí estava no regime semiaberto. O que ele fez? Abandonou a cadeia e foi para a rua para cometer crime de novo. Doutor Joy, um forte abraço. Obrigado. Doutor, infelizmente, nós estamos sem tempo aqui, mas eu quero de novo parabenizar esse terceiro distrito policial, que a gente sabe da importância do terceiro distrito policial. É um distrito responsável ali pela área de Chapadão, de Castelo, né? Até as margens da Dom Pedro I e que tem funcionado, que é uma maravilha, sempre com a competência do senhor e da equipe de todo mundo aí. Um abraço, viu, doutor? Um abraço, eu agradeço as palavras aí. Boa tarde. Doutor Luiz Henrique, Apocalipse Joia, falando ao vivo aqui no Brasil, gente, para Campinas e também para toda a nossa região. Pode vir comigo aqui, posso chamar a Cíntia, ô Ney? Deixa eu ver a Cíntia ao vivo da redação da Band, porque daqui a pouquinho, a partir das 10 para as 7 da noite, tem o Band Cidade. Cíntia, boa tarde. O Band Cidade que está no ar com uma série de reportagens que a todos nós ontem chamou a atenção e diz respeito a algo que o Estado de São Paulo experimentou no fim do século XIX, no século XVIII, que é a imigração de muita gente. Só que a imigração mudou de cara e nós temos novos imigrantes aqui no interior de São Paulo, não é isso, Cíntia? Exatamente, Rodrigo. Boa tarde para você, boa tarde para todos os telespectadores aí do Brasil Urgente. Nós estamos mostrando aí uma série de cinco reportagens. Os estrangeiros que vêm ao Brasil não é para trabalhar por aqui. Antes eram as capitais, as escolhidas. E agora o passaporte é aqui para o interior de São Paulo. Então, ontem nós falamos sobre o Piracicaba. Piracicaba tem mudado, na verdade. Agora Piracicaba mudou o comércio, tem produtos importados. E agora tradutor, intérprete, é um produto que vem sendo bem procurado aí. É uma profissão que vem sendo bem procurada aí. A gente separou um trechinho. Vamos mostrar. Tem gente até falando que acha mais estrangeiro do que pamonha. Vamos dar uma olhada. A famosa cidade por seu rio, que já viveu fluxos imigratórios marcantes, como dos italianos no início do século XX, agora está com outro desafio. Os asiáticos. Uma cultura tão diferente que tem transformado o Piracicaba. Aqui tem prédio alugado inteirinho só para coreano. Toda hora você encontra. Na rua você está esbarrando em coreano. É mais fácil encontrar uma pamonha. Pamonha de Piracicaba. Ou encontrar um coreano aqui nessa cidade. É mais fácil encontrar coreano agora. Pamonha está mais difícil. E hoje nós vamos conhecer a nova mão de obra, viu, Rodrigo, da Construção Civil. Era o que a gente estava acompanhando ali. Se o Ney puder colocar as imagens para a gente. Os haitianos estão agora na Construção Civil. Vamos lá acompanhar. Com o aquecimento do setor e a falta de profissionais especializados, a saída tem sido então contratar trabalhadores de outros países. E por causa do terremoto de 2010 e dos conflitos políticos, 9 mil haitianos estão regularizados aqui no Brasil. Em Campinas nós vamos hoje mostrar a dificuldade na comunicação, como é a vida deles por aqui e a saudade do país de origem. Olha, tudo isso no Bande Cidade, às 10 para 7 da noite, com a Cintia Absalonso, logo depois do Datena, trazendo essa série de reportagens sensacional, viu. A primeira reportagem ontem foi maravilhosa. Tenho certeza que a de hoje também vai nos comover muito e vai mostrar esse novo jeito, né. Essa nova cara da nossa região. Obrigado, Cintia. Falando ao vivo aqui no Brasil, gente, para Campinas e região. Olha, está chegando o Datena para todo o Brasil. Antes do intervalo a gente volta já e está te esperando, hein. Vamos sair daí.